Eu aprendi a cantar Já lá vem Rosa Maria Cantava lindas cantinhas Da terra que o criou Encantava as raparinhas Mas só uma o conquistou Ai, os campos parecem flores Quando o meu amor lá está Ai, os campos parecem flores Quando o meu amor lá está As modas da sua terra Que hoje sinto também ser minha É lá que o sol baixa a serra E onde nunca cantarei sozinha Já lá vem Maria Rosa Já lá vem Rosa Maria Já lá vem Maria Rosa Já lá vem Rosa Maria Oh, minha cachopa linda Cachopa que eu tanto adoro Oh, minha cachopa linda Que cachopa que eu tanto adoro Parece que eu ouço ainda E não sei se rio ou se choro Parece que eu ouço ainda E não sei se rio ou se choro Então canto esta saudade Do que trago no coração Então canto esta saudade Do que trago no coração Quando o amor só tinha verdade E cabia numa canção Quando o amor só tinha verdade E cabia numa canção Então canto esta saudade Do que trago no coração Do que trago no coração Quando o amor só tinha verdade E cabia numa canção Quando o amor só tinha verdade E cabia numa canção Do que trago no coração 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 Tchau.